Vamos lá pra safe Renatão, pode dar uma carona? Na verdade eu vi você descendo aí Pera aí rapaze Falou aquela palavra aí, eu escutei Que palavra? Ah, eu não posso falar É, palavra que não pode ser dita Mas se não pode ser dita, ela não foi dita Se não pode ser dita, ela não foi dita Sei que as vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são vidas Pra violência ao lado